Bom, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio da minha série E se você gosta de mim e quer que eu continue aparecendo aqui no canal Deixa o seu like e seu favor aqui embaixo Porque é muito importante mesmo, beleza? Porque se você não deixar o like, galera, eu não vou voltar aqui mais E não vai ter mais nada Então olhem pro meu olho universal agora Vejem todo o universo que vocês já fizeram na vida Tudo que você já realizou na sua vida Mas agora você vai ter que deixar o like Porque você está olhando pro olho mais poderoso que existe Então deixem o seu like Porque esse olho ninguém pode sair do genjutsu Do olho universal Ai, meu Deus do céu, viu? Acho que eu vou voltar pra casa Já que não deu certo aquele negócio com a curina, né? Ai, mas antes eu vou passar ali e vou pegar um Lame Já que eu não consegui comer com ela Eu vou comer sozinho então, né? Porque nunca é tarde pra pegar um Lame Ai, ai, vou pegar um Lame Vou pegar um Lame Você tá gostando, curina? Calma aí, calma aí Deixa eu esperar só um pouquinho, tá? Já falta Tá legal esse Lame aí? O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Não, o que você tá fazendo aqui? Você sumiu do nada, eu vim que comeu um Lame Você foi muito devagar e ainda foi muito grosso Ah, muito devagar e muito grosso? É E quem é aquele cara ali? Nada não Nada não, né? Nada não Curione, calma, Curione Me falha que você não tá comendo Lame Ele comeu o dinheiro Curione, calma aí Não é aquele dinheiro lá que você disse que tinha colado pra gente? Que dinheiro? Me dá o meu dinheiro Desculpa Me dá o meu dinheiro Fala com isso Oh, eu não vou ter pena Me dá o meu dinheiro Eu vou contar tudo pro meu pai Conta, mas você vai me dar o meu dinheiro antes? Vou contar Me dá o meu dinheiro antes É o teu dinheiro? Me dá ele antes Tô ficando irritado Tá bom, eu vou te dar o Sobrou do dinheiro Tchau, vou contar pro meu pai Me dá o resto do dinheiro Volta aqui Volta aqui Volta aqui Eu vou te dar um Rasenga Eu tô falando sério Volta aqui Volta aqui Volta aqui Junte o bola de fogo Ai Me dá o meu dinheiro Não, não Sai daqui Sai daqui Seu monstro Me dá o meu dinheiro Me dá o meu dinheiro Volta aqui Me dá o meu dinheiro Curinha Eu sei que você tá aqui em algum lugar Eu consigo sentir você Me dá o meu dinheiro Me dá o meu dinheiro Você tá aqui, né Você tá aqui em algum lugar Você acha que você vai escapar tão fácil assim de mim Hoje você vai escapar tão fácil assim de mim Socorro Cadê você? Cadê você? Eu quero o meu dinheiro Eu vou espalhar pra todo mundo da vila o que você é Se você não me dá o meu dinheiro Você é um monstro Fica ameaçando garotinhas Mas você tá gastando meu dinheiro com outro Eu quero Você me deu Você foi monstro Eu não dei o meu dinheiro pra você Me dá Deu sim Me dá o meu dinheiro Eu vou acabar com você Tá bom Já que você não quer me dar Eu vou te trazer até mim então Jesus Sai daqui seu monstro Me dá o meu dinheiro então Eu não tenho tudo Você gastou o meu dinheiro? Gastei Me dá o resto então Ai tá bom Aí ó Eu nunca mais quero ver você na minha frente Relaxa Você não vai viver na minha frente Vai embora Ai sai daqui seu monstro Que raiva Meu Deus do céu Então ela só queria realmente o dinheiro do meu pai né Quando eu fosse virar rocada e tudo mais Ela ia querer né Ai eu não acredito que existisse ninjas desse jeito Meu Deus Não existem mais ninjas com bom senso não Ai meu Deus do céu viu Ai agora que eu já peguei esse dinheiro de volta Eu preciso fazer uma maneira de recuperar o resto do meu pai que tinha né Ai sei lá Eu vou falar pra ele que eu gastei em alguma coisa Sei lá Eu vou dar algum jeito Eu só não vou falar que foi por causa disso que eu perdi um pouco do dinheiro dele né Ai ai mas tudo Tudo bem Que que é isso? Que que é isso? Que que tá acontecendo? É uma bomba de fumaça Então você tá aí Então você tá aí então Poxa eu fiquei meio tonto Kakashi? Então você está aí O que que você quer comigo? Você está preso Preso? Eu ouviu falar o que você fez com a minha filha Eu não fiz nada com a sua filha Não né? Ela pegou o meu dinheiro e saiu correndo Você tem que educar melhor a sua filha Olha isso aqui O Hokage me ensinou Ele vai Deixa eu Dá licença Você vai prender o filho do Hokage mesmo? Você está preso em nome da lei Me solta Me solta Me solta Me solta Me solta Você ainda assim é uma criança Não para Me solta Não vou Fica Não Você vai sim Vai sim Não 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 Me solta Me solta Você não fez isso Fiz Você não vai Se você fugir Você vai ser um procurado da lei Você sabe o que está fazendo Kakashi? Sei Você refrigiu a lei Você perseguiu a minha filha Testemunhas disseram que você soltou bola de fogo nela Eu não fiz nada Você estava só querendo o meu dinheiro de volta Ela disse que você deu o dinheiro para ela Eu não dei o dinheiro para ela Eu deixei para ela segurar e ela foi comer a mãe com outra pessoa Você é um ser perigoso para a nossa vila por enquanto Você vai me deixar preso aqui? Você está fazendo isso a favor da sua filha Volte aqui Eu exijo Eu estou fazendo a favor sabe por quê? Por quê? Por causa que eu não gosto de pessoas que ameaçam a minha filha Eu quero falar com o meu pai Você quer falar com o seu pai? Quero Eu exijo falar com ele agora Depois eu mando um telefonema para ele falar com você Agora Agora Ah é que é exigir demais alguém que bate nas menininhas né Agora Covarde Jouto bola de fogo Ah isso aqui está bem resistente contra isso Tem barras feitas de De alguns tipos de coisas que sugam chakra Ah é? Vamos ver isso então O universal O quê? O quê? O que você está fazendo? Não deu certo? Não deu certo? Como é isso? Como é isso? Já esqueceu que o novo Hokage tem uns truques novos? Agenda! Chama o meu pai Eu quero Eu vou chamar o seu pai Tá? Eu acho bom mesmo Que droga Aquela maldita Aquela maldita Aquela maldita Ai meu Deus do céu E agora? O que eu vou fazer? Ai Ai eu não consigo sair daqui Substituição Filho O que que você está fazendo? Aqui Papai Eu não fiz nada O que eles estão falando? Eu não fiz nada Ela pegou o meu dinheiro E foi comer contra o cara E eu não fiz nada Pera Que dinheiro? Esse Que estava dentro do seu armário Você Você Pegou o meu dinheiro? Continua Aí Eu mandei ela segurar E ela sumiu E foi comer Ela me encontrou o cara E agora Ela está me falando Que eu bati nela Que eu fiz isso com ela E agora eu estou aqui preso Filho do céu Você sabe que eu não posso tirar ele assim Tipo do nada Eu vou ter que falar com o Kakashi Ele vai ter que tirar tudo Que ele prestou contra você E vai ser bem complicado Né filho? Então quer dizer Que eu tenho que ficar aqui agora? Bom Eu vou dar um jeito Mas por enquanto Você vai ter que ficar aí Mas isso é bom Para você aprender Porque você não pode Pegar as coisas dos outros também Filho Você não podia pegar Esse dinheiro do seu pai Sem pedir, né? Desculpa Desculpa Vou ficar aqui então Eu vou ficar aqui então Já que ninguém gosta de mim Tchau 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 Vou embora Filho Não é assim Filho Ai A gente vai ter uma boa Duma conversa Quando a gente chegar em casa Karutuzumaki Uchiha Ai meu Deus Ele me chamou Pelo nome inteiro Ai meu Deus Agora ferrou Tchau 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 Tchau